Música Muito boa tarde, está começando mais um Esporte na Área nesse feriado pra você, trazendo muita informação do nosso esporte. Começando com uma modalidade nova que foi criada aqui em Teresina, dentro das escolas municipais, pra dar uma animada e movimentação na garotada também se descobrir e redescobrir dentro das atividades físicas. Além disso, a gente volta a falar das conquistas do Piauí nos Jogos Universitários Brasileiros, claro, o retorno do handball à primeira divisão e o planejamento, porque hoje a equipe já está embarcando pra outra competição muito importante no final de semana e daqui a pouco você vai saber que competição é essa. E também traz os detalhes de uma conquista que foi muito importante pro Piauí dentro dos tatames no judô, conquista que também serviu pra motivar as pessoas e mostrar que não existe idade pra parar dentro do esporte. Tudo isso você vai acompanhar então a partir de agora comigo no Esporte na Área. Começando então o nosso programa, vamos deixar um pouquinho de lado aquelas modalidades tradicionais, as atletas que vocês já conhecem, pra falar de uma modalidade diferente, uma modalidade nova, que tem sido usada nas escolas aqui de Teresina pra divertir, movimentar a garotada. Tô falando do cageball, uma mistura da queimada com handball. A Gabriela, o Vitor e o Mário já estão craques no cageball. Mas espera aí, o que é cageball? O cageball na verdade é uma modalidade nova, ela foi criada pelos professores de educação física da CEMEC com o objetivo de estar incentivando a prática do handball, porque a gente viu que o handball estava caindo um pouco a atividade na escola. Então a gente pegou uma atividade já bem difundida, que é a queimada, e associou com alguns fundamentos do handball, criando essa nova modalidade, que é o cageball. Agora sim, essa junção de duas modalidades no dito popular foi bem embolada. E na prática também, pela empolgação da turminha já dá pra imaginar. É uma boa brincadeira misturada, queimada com handball. Aí fica tipo assim, bom, pras crianças brincarem e tudo mais. Em quadra, eles utilizam uma bola jogada com as mãos, bem como a professora explicou. A atividade faz com que eles pratiquem o companheirismo, antes de formar as equipes, aquela pequena bagunça saudável. Tudo isso para não ficar longe dos amigos. E olha que o esporte é bem aceito mesmo. É muito bom, a tia deixa nós jogar, faz atividade. A gente pode fazer o gol ou carimbar aqui, né? Tá aí, reuniu uma brincadeira, uma modalidade que tem tudo a ver, bem parecidas. E essa modalidade serviu para os alunos das escolas aqui de Terezinha a participarem recentemente de uma competição interna que foi realizada e deu realmente uma ajuda diferenciada até para motivar esses pequenos alunos, quem sabe futuros atletas, a se redescobrirem dentro do esporte e se dedicarem um pouco mais também dentro dessas modalidades. E agora a gente vai falar de outra modalidade. Na verdade, vai continuar falando das modalidades de quadra, falando do handball, porque o Piauí teve uma conquista importante nos Jogos Universitários Brasileiros com o acesso da Faculdade Maríssimo de Nassau, a primeira divisão, e essa medalha de ouro, mas a equipe já tem outro foco no final de semana, tem competição muito importante. O time de handball Uninassau votou de mais uma disputa, os Jogos Universitários Brasileiros, e com medalha de ouro depois de vencer cinco jogos consecutivos. O campeão, o time também garantiu o retorno do Piauí na elite do Jupes após o rebaixamento do ano passado. Foi a nossa primeira participação. E nessa primeira participação já conseguimos enfrentar e vencer excelentes equipes a nível nacional, conseguimos a classificação com três vitórias, conseguimos ganhar a semifinal, e por último conseguimos esse excelente resultado que foi de campeão dos Jogos Universitários. Além de conquistar o título, o resultado garantiu também o Estado na primeira divisão do próximo ano, um feito inédito para essa equipe que participou de seu primeiro Jupes. É o handball do Piauí, novamente na elite nacional. Já estamos na categoria de base, até o juvenil, até o júnior, entre os melhores do Brasil, e agora novamente com o universitário, ficamos entre, nós estamos agora entre o último melhor do Brasil, a nível também universitário. Entre os atletas que participaram da campanha, alguns têm já um certo retrospecto dentro do Jupes. Caso de Vinícius Miranda, goleiro chamado pelo time, que conta com sete participações no campeonato, sendo essa a quarta medalha dentro da competição. O nosso resultado foi uma coisa incrível, né, porque já é a segunda geração do universitário que está vindo e já foi campeã, assim como a primeira, que também no primeiro campeonato foi campeão. Então ainda tem pelo menos aí três, quatro, cinco anos para essa turma e começar sendo campeão da segunda divisão com a ascensão para a primeira, a tendência é que se mantenha na primeira aí por esse tempo todo. Nós temos time para isso. O time segue nesta quinta-feira para Alagoas, onde disputa a fase final da Conferência Nordeste da Liga Nacional. Por lá, o time piauiense enfrenta os primeiros colocados dos outros dois grupos da região, junto com o melhor segundo colocado geral, onde disputam as semifinais. Os dois times que avançarem à final já estão garantidos na segunda fase da Liga Nacional, junto às quatro equipes da Conferência Sul-Sudeste, duas do Norte e duas de Centro-Oeste. A gente espera o melhor desempenho possível. A gente vem de campeões fortes brasileiros e isso pode dar uma ajuda para nós, um amplo e maior lado. A gente já tem um ritmo bastante de jogo evoluído e isso pode ajudar a gente lá na fase final. Justamente a gente já conhece também os outros times, a gente já sabe como a gente pode jogar, como a gente tem que se comportar no ataque, na defesa. Isso pode ajudar a gente lá na fase final. Olha, é de se ressaltar mesmo essa conquista dentro dos Jogos Universitários, junto com essa equipe da Faculdade Maris de Nassau, que vem do histórico de vice-campeonato mundial escolar, títulos de campeonato brasileiro cadete, infantil e tudo mais. Então os meninos vieram dessa primeira participação, já com uma medalha de ouro, que é um resultado quase sempre esperado dessa equipe, dessa base que foi construída nesses últimos 12 anos por essa equipe. E agora, claro, como o Vinícius mesmo destacou, esperar que eles consigam ir muito bem. No ano passado, o Piauí acabou rebaixado da primeira divisão porque realmente não conseguiu acompanhar o ritmo das equipes que fazem parte dessa primeira divisão por conta realmente do investimento bem diferenciado que elas têm. Mas agora está aí essa oportunidade no próximo ano com a Faculdade Maris de Nassau. Quem sabe, claro, precisa vencer primeiro os Jogos Universitários Piauíenses que acontecem no final do ano. Agora falando desse próximo desafio, a equipe, vocês viram o André falando, embarcou hoje para a fase final da Conferência Nordeste e vai enfrentar o ABC Sport na semifinal dessa competição, viu? Na outra semifinal se enfrentam o Português Aeso de Pernambuco e o América de Alagoas, dono da casa. As duas equipes que passarem para a final já estão garantidas na fase final da Liga Nacional de Handball que já conhece até alguns classificados como os da região norte que tem Carajás e o Remas, duas equipes do Pará aí classificadas para essa próxima fase. No ano passado, a equipe do Holanda GHC conseguiu avançar até a segunda fase, até as semifinais da competição, acabou sendo eliminado. Agora a briga realmente para chegar entre as melhores equipes do país e conquistar essa vaga, quem sabe avançar um pouquinho mais, terminar dentro do pódio mesmo, dentro dessa competição. Olha, agora eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco o Sport na área está voltando com muito mais assunto para você. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Falando de conquista, claro, dos nossos atletas, porque apesar de a dona ainda não ter chegado ao fim, a temporada de competição já chegou para alguns atletas com os nossos velocistas aí de categorias adulto e sub-23. E claro que foi com medalha e avaliação positiva que nomes importantes das pistas terminaram o ano. A dupla Lia e Lara está de volta aos treinamentos no estádio Miguelão e com medalhas no peito. Lara Silva conquistou medalha de bronze nos 100 metros em Porto Alegre. Foi uma temporada boa, não foi uma temporada fácil, onde eu tive que treinar muito, tive que abdicar muita coisa. Então acho que eu colhi frutos que eu plantei e estou muito feliz por ter trago nessa última competição fechando a temporada medalha de bronze. Já Lia Raquel Carvalho apresentou as duas medalhas conquistadas no Rio Grande do Sul, ouro nos 200 metros e bronze nos 400 metros, categoria sub-23. Eu fico muito feliz com essas medalhas, significa que o trabalho está valendo a pena, o trabalho que eu estou fazendo com a igreja, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Espero ano que vem conseguir ir para o Brasileiro Sub-23, que tem a seleção sul-americana, e poder estar na seleção ano que vem. E agora, tanto a Papa Léguas, como é carinhosamente chamada a atleta Lia Raquel Carvalho, como a Lara Raio, como é conhecida a atleta Lara Silva, já se planejam para as competições do próximo ano. Eu pretendo medalhar em todas as provas que participar e melhorar minhas marcas. Eu pretendo melhorar minhas marcas, a minha marca pessoal no 200 já consegui baixar no 400, pretendo baixar bem mais, e ano que vem pretendo focar mais no 400. Eu vou ter poucos dias de férias, já tenho uma competição agora no começo do ano, que vai ser o seletivo para o Mundial. Eu pretendo fazer o índice, então nada de descansar, vamos manter o foco e continuar na luta. Que dupla realmente as meninas, que nas últimas competições não deixaram o Piauí fora do pódio. Destacando que a Lia vem em menos de um ano de retorno, depois de uma lesão que deixou ela o ano passado todinho fora das pistas. Mesmo assim, ela conseguiu fechar muito bem a temporada, está entre as melhores atletas do país, terminou com ouro nos 200 metros. E a Lara está no melhor momento, deve subir no ranking, agora está entre as três melhores das provas que ela disputa também. Então a gente fecha muito bem essa temporada nas categorias adulto e sub-23. Agora além das duas medalhistas, o Piauí também garante outros resultados dentro do Brasileiro Sub-23, com o Hiderberg Silva com ouro nos 10 mil metros. Bronze com o Francisco Cairo no lançamento de dardo e também um bronze com a Lilian Raquel no arremesso de peso, viu? Mas se a temporada acabou para esses atletas mais velhos, para os atletas de base ainda tem movimentação com a realização do troféu Norte-Nordeste Sub-16 nesse final de semana em São Luís. A delegação piauiense conta com 30 atletas convocados essa semana e briga por repetir o pódio geral do torneio feito no ano passado. E olha, todo mundo sabe que o esporte exige dedicação, sacrifício, desgaste muito grande e por isso é comum até ter um tempo certo para a aposentadoria, já que o próprio corpo não aguenta essa rotina por tanto tempo. Mesmo assim, tem gente que se dedica tanto que resolve passar desse tempo aceitável como atleta e segue mostrando talentos dentro das modalidades. Caso de um piauiense que fez história recentemente no campeonato de veteranos de judô. São 25 anos dedicados ao judô, modalidade com a qual o Magno Castro divide a rotina da vida de fisioterapeuta e a vida pessoal. O judoca veterano no esporte se dedica ainda a ensinar outras pessoas. Primeiramente, é o amor pelo esporte que eu tenho, né? Amor pelo judô que eu pratico desde criança, desde colégio. Os meus primeiros professores foram o Denis Queiroz. Dentro do esporte, a rotina de treino como atleta, mesmo com 34 anos, é conciliada com a tarefa de professor do projeto social realizado na escola Polivalente Presidente Castelo Branco, onde ajuda nas aulas para 120 alunos, entre crianças e adolescentes. O Endo foi um meu amigo do judô, foi uma pessoa que me deu um passo para estar aqui e que eu descobri uma nova fase do judô que eu me tornei mais apaixonado de poder passar o que eu aprendi para essas crianças carentes e que precisam de atenção, de carinho. Vai, vai! Isso, Vitor! Para completar, Magno segue participando das competições pelo Brasil afora. O último foi o Campeonato Brasileiro de Veteranos, onde ele fez história para o estado trazendo uma medalha de bronze, a única conquistada por um piauiense dentro desta competição. Foi uma competição bem forte, por ser dentro do estado de São Paulo e por ter só o eixo Rio-São Paulo. Foi o único, assim, do Nordeste que consegui subir no pódio, porque os três primeiros da categoria são todos de São Paulo, só eu que fiquei do Piauí entre eles. E me tornei o primeiro piauiense a conseguir a medalha de terceiro lugar nessa competição. Tá aí a prova de quem ama o esporte de videotempo, dando aula, se descobrindo como professor e também dentro dos tatames nessas competições. O Magno não foi o primeiro piauiense a participar da competição, mas foi o primeiro a conquistar uma medalha para o estado. Então, realmente, o resultado é muito positivo, ainda mais dentro do judô, que é uma modalidade que tem investido muito nas categorias veteranos, com torneio brasileiro, pan-americano, sul-americano e também disputa mundial, que é o foco do Magno agora dentro dessa categoria veterano. De acordo com ele, não teve previsão para parar, não, viu? Nem interesse. Enquanto puder continuar lutando, ele vai estar lutando, sem se importar com a idade, realmente. Esporte na área de hoje vai ficando por aqui. Eu vou deixando você desejando um excelente final de tarde, restando para aproveitar esse restinho de feriado. Mas amanhã eu tô de volta trazendo mais notícias pra você. Então, até amanhã e agora você vai continuar com a nossa programação. Tchau, 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 tchau.